Os policiais rodoviários federais fazem a fiscalização específica abordando apenas carros transportando crianças em 10 cidades paranaenses. Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Maringá, Foz do Iguaçu, Pato Branco, União da Vitória, São Mateus do Sul, Planalto e Marechal Cândido Rondon. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, transportar crianças sem observar as normas de segurança é infração gravíssima. Além da multa que custa R$ 293, o motorista acumula sete pontos na carteira de habilitação. O veículo também é retido até a regularização do transporte. Em 2016, 11 crianças de até 9 anos de idade morreram em acidentes atendidos pela PRF em rodovias federais no Paraná. Outras 43 foram socorridas com lesões graves. Crianças de até 1 ano de idade devem ser transportadas no bebê conforto, entre 1 e 4 anos, na cadeirinha. Dos 4 aos 7 anos e meio, no assento de elevação. E entre 7 anos e meio e 10 anos de idade, a criança pode usar apenas o cinto de segurança no banco traseiro. Os equipamentos de retenção destinados a crianças devem ter o certificado do Inmetro. Já os pais ou responsáveis devem seguir as instruções que constam no manual do fabricante. Crianças menores de 7 anos de idade não podem ser transportadas em motocicletas. Esse tipo de infração também é de natureza gravíssima. Além da multa e dos 7 pontos na carteira, o motociclista flagrado nessa situação tem ainda o direito de dirigir suspenso por 2 a 8 meses.